E aí, meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Então, mãe, eu tenho uma notícia fantabulosa. Você sempre tem notícias fantabulosas. Qual que é a notícia da vez? Então, assim, por acaso a senhora lembra que no começo desse ano eu havia te dito que queria fazer o meu ensino médio em uma high school? Lembra disso? Sim, eu me lembro. Mas você havia me dito que a nota... que você precisaria tirar ela muito alta. Olha, não é mais. Sabe por quê? Não me diga que você conseguiu. Sim, eu consegui. Foi até mais fácil do que eu pensei. Agora sim eu vou poder comprar as minhas passagens. Algum problema, mãe? Caleb, eu tenho uma coisa pra te dizer. A respeito dessa escola que você vai ir... E o que tem nessa escola? Filho, eu achei que não seria necessário. Te dizer isso, sabe? Você tá me deixando muito curioso, mãe. Você tem uma irmã mais velha. Peraí, é o quê? E por que eu nunca conheci ela? Porque logo que você nasceu, eu terminei com seu pai. Então a Parker foi morar com ele nos Estados Unidos. E você ficou comigo. Tá tudo bem. Eu provavelmente vou me dar muito bem com ela. Ok, filho. E qual seria a aparência dela? Ela é albina, então vai ser fácil de encontrar ela. Beleza. Agora eu vou ir lá arrumar as coisas que eu vou levar. Eu vou comprar sua passagem. Parker, você não acha errado fazer aquilo? Aquilo o quê? Fazer os outros alunos fazerem suas atividades. E maltratar os outros. Ah, para com isso, Samiri. Em uma escola como essa, pra você não ser pisado... Você tem que pisar nos outros. Mas é que, desde que seu pai faleceu, você tem feito muitas coisas erradas. Ah, para de bobagem. Eu só tô me divertindo. Eu não tenho mais nada a perder nessa vida. Em relação à minha mãe, eu não tenho nenhuma recordação dela. Eu nem sei se ela se lembra de mim. Ela nem deve saber que meu pai faleceu. Eu não possuo nenhum objetivo na minha vida. E aí, você consegue entender isso? Basicamente, eu só tenho vivido por viver. Só isso. E quando eu tiver realmente um propósito... Talvez eu mude o meu jeito de ser. Mas enquanto esse dia não chega... Não vou deixar que ninguém veja a minha fraqueza. Me sinto tão triste por não poder... Tirar ela desse caminho escuro. Mesmo sendo a única pessoa que... Já viu todas as fraquezas dela. Eu já vi ela chorar muito. Sorri muito. Mas depois que ela veio pra essa escola... Tudo foi por água abaixo. Caramba, eu já não aguentava mais de ansiedade. Nunca te vi por aqui. Afinal, quem é você? Não, eu sou um novo intercambista. O meu nome é Caleb. Ai, esse garoto ficaria tão gato se tirasse esses óculos. E claro, arrumasse esse cabelo. O meu nome é Mari. E aí, vamos ser amigo? Claro, claro. Com certeza. Não, eu já ia me esquecendo. Você poderia me ajudar a encontrar a sala 25? Mas é claro, sem problemas. O que você acha de ir a uma festa comigo como minha acompanhante? Olha, não tenho nada pra fazer. Acho que não é uma má ideia. Você já tem 18, né? Mas é óbvio. Como você acha que eu entro nas festas? Eu passo pra te pegar as 9. Ai, que tédio. Acho que eu me perdi aqui. Se você esbarrar em mim, eu te arrebento. Qual foi? Você perdeu alguma coisa na minha cara? Você quer uma foto? É você, Parker. Quem é você e como sabe o meu nome? Então, eu sou o seu irmão, o Caleb. Eu tô muito feliz em te conhecer, irmã. Eu não me recordo de ter um irmão. Ah, tudo bem. Agora a gente vai poder fazer várias coisas juntos. E quem foi que disse que eu quero ter laços com você? Mas... Mas... Nós somos irmãos. Eu? Sua irmã? Olha só pra você. Você não tem espelho em casa, não? Você é todo desengonçado. Sério, andar com alguém como você faria eu perder toda a minha reputação. E não pescar de olhos. Como você pode ser tão cruel? Nós somos uma família! Família? Você nem sabia da minha existência. Não é mesmo? Por acaso você sabia que... O nosso pai morreu há três anos atrás? Por acaso você sabia que eu fiquei em um orfanato até completar meus 18 anos? Aquela mulher que você chama de mãe... Nunca se importou comigo. Apenas com você. Você só ficou sabendo que eu existia porque você veio pra cá. Então não venha me dizer que a gente é família. Você não é nada meu. Eu vou fingir que nem te conheço. Ela realmente tem razão. Eu nunca sequer imaginei que eu tinha uma irmã. Enquanto eu era bem tratado e tinha de tudo. Ela provavelmente estava tendo problemas aqui. Provavelmente eu não vou conseguir convencê-la. Afinal, ela tem todos os motivos pra não gostar de mim. Qual dessas obras eu poderia ler? Quem sabe isso diminui a minha tristeza. Caraca, finalmente eu te achei. Oi, Marinha. Precisa de alguma coisa? Olha, por que você está tão triste na escola? Por acaso alguém está te incomodando? Relaxa e me fala se isso acontecer. Muito obrigado por se preocupar comigo. Olha, hoje a gente vai sair junto. Aonde você quer ir? Nós vamos para o Starbucks aqui pertinho. Beleza, tá combinado. A gente se vê depois então. Ah, ele aceitou. Nunca nenhum garoto tinha aceitado sair comigo. Eu sempre fui ridicularizada aqui. Aquela patinada nunca me deu paz. Eu estou feliz que ele não me chamou de feiosa. Faz bastante tempo que eu estou aqui. A Parca nunca mais olhou na minha cara desde aquele dia. Será que se eu mudar minha aparência ela vai falar comigo? Ela disse que estragaria a reputação dela do jeito que eu estou agora. Bom, acho que eu tenho que fazer o possível. Para poder desfazer os nós dos nossos laços. E eu bem que já estou precisando dar uma repaginada no visual. Ah, será que o meu cabelo ficou bonito assim? Ou será que eu tomei infantil? Eu espero que ele goste. E espera aí. Será que eu estou realmente apaixonada por ele? Ai, eu espero que não me seja tão na cara assim. Ah, por favor, me desculpa se eu te deixei esperando. É que eu tive um contratempo. Não, não, que isso. Você não demorou. Tá tudo bem. Você tá super vermelha. É que você tá diferente. Não, você também tá diferente. Bem bonita. Vamos. Eu tô muito mais que atrasado. Você não tem mesmo amor à sua vida, não? Você sabe o mal que isso traz pra saúde. Ah, não me enche. Você acha que tem algum direito de me encher o saco? Poxa, eu até mudei pra você. E quem disse que eu quero que você mude por mim? Eu não preciso que ninguém mude por minha causa. Olha, só esquece que eu existo, tá bom? Sei que é sua vida que eu sigo a minha. Nós dois desde cedo tivemos caminhos separados. E não vai ser agora que a gente vai ser os melhores irmãos. Que tudo de repente vai dar certo pra gente. Eu não tenho nada a ver com você. Então vamos seguir caminhos diferentes. Isso só vai mudar se um dia eu tiver um bom objetivo na minha vida. Como ela pode ter ficado tão fria nesse nível? Ela realmente deve ter sofrido muito. Eu não posso julgar ela. Provavelmente se eu estivesse no lugar dela. Eu sentiria o mesmo. E pra piorar a situação. Não tem nada que eu possa fazer. Pra ajudar ela a sair dessa situação. Vai rolar da gente sair hoje juntos, né? Quando você vai parar de andar com ela. Todos os dias eu vejo você com ela nos intervalos. E você sempre me procura quando ela não tá com você. Então quer dizer que eu sou uma substituta? Porque se for assim eu não quero mais ficar com você. Não, meu bem. Eu vou cortar relações com ela. Eu só tenho olhos pra você. Tá bom? Ah, então tá. Ele só tava brincando com os sentimentos da Parker? Eu preciso avisar pra ela. Eu deveria ter imaginado que ele era esse tipo de cara. O que aconteceu, Samira? Você não pode mais acreditar no que aquele babaca fala. Quem? O Kyo! Ele tá ficando com outra garota! Era isso. Nós dois não temos nada a sério. Eu já até imaginava que ele fosse assim. Você tá de brincadeira comigo que você não se importa? Não, eu não me importo. Se ele passar por aqui se beijando com ela, eu não vou sentir nada. Inacreditável. Os dias iam se passando. E eu e a Marin ficávamos mais próximos. Finalmente eu terei um propósito na minha vida. E eu vou dar pra esse bebê tudo o que ninguém me deu. Sim, eu realmente estou grávida. E sim, o pai desse bebê é o Kyo. Mas ele nunca vai saber desse bebê. Eu nunca tive nenhum objetivo na minha vida. Mas com o nascimento desse bebê, eu serei uma nova pessoa. Por incrível que pareça, ela se desculpou comigo. Mas a gente não se fala mais, afinal ela foi pra outra cidade com o bebê dela. Mas eu soube pela amiga dela que ela é uma pessoa muito melhor. E que não tá mais presa nas cordas do passado. Isso é o suficiente. Já se passaram um ano. Eu pedi a Marin em namoro. E estamos muito bem juntos. E aí pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo aos seus vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein. Um forte abraço a todas e uma ótima semana. Um beijo, um queijo e tchau. 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 Tchau.